Sou tiozão já Prazer, já conhecido como fião anão Comprei esse carro aqui faz uns 4 meses Venda Cifre 2007 Já comprei com suspensão a ar Tô começando a dar uma melhoria nele Agora conheci um grupo aí Que tá me dando uma assistência Estão fazendo um vídeo pro reconhecimento do carro Primeira vez que eu tenho um carro de suspensão a ar Baixado Sou tiozão já Eu tô conhecendo essas molecada E tamo aí ó E hoje tamo representando o Honda aí 2007 Faz 5 meses que tô com ele Top demais mano Baixa nas originais e já ficou bonito né mano E tá tendo umas dificuldade mas daqui a pouco a gente já acerta Ah vai acertando né mano Vai acertando né Mas eu agradeço aí pelo Pela equipe aí do canal aí Que tá aí E tô tendo a oportunidade aí de representar o Honda aí Tamo junto mano Valeu por mostrar o carro aí hein Valeu Lucas aí Valeu pra vocês aí E vai sair ali ó E ali tá o Siena do Lucas E ele que tem que representar aí Só se no vídeo vem ali hein Vai vir ali no Siena Beleza? Obrigado galera Tchau 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 Tchau